Sejam bem-vindos Tudo é você E deixa dançar Até o mundo acabar Somos seres de outros lugares Da água Do fogo Da terra E do ar O que temos em comum? Sem pausa, sem respiro, como a gente proprime Eu quero mais Um pouquinho mais Eu quero mais, eu quero mais Mais um pouco mais Vai me dar mais As poderosas As mais gostosas As peritosas Mexe Empena Empena Vai, empena Amém 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 Amém